Fala, meus anjos! Tudo bem com vocês? Eu espero que estejam todos bem. E aí, estão preparados para as novidades dessa semana, que vai começar junho? Porque, ó, esse Drops aqui tá recheado de coisa, porque tem muita novidade vindo por aí. Então, pra começar, vem cá, vem cá, vem cá, imagina assim comigo, ó. Você termina um relacionamento, né, você termina um namoro, e você tem a chance de dar a volta por cima, curtindo com seus amigos um carnaval de Salvador com tudo pago. Mano, visualizou? Porque assim, eu não só visualizei, como me deu muito gatilho. Deu gatilho aí também, né, que eu tô sabendo. Então, então bora. Esse é o enredo do novo filme da Netflix, que estreia no dia 2 de junho, Carnaval. Menina, uma influenciadora digital, termina o seu namoro e acaba viajando para o Carnaval da Bahia com as suas amigas. E é aí que ela descobre como a vida real é muito mais legal do que ela imaginava. E aí, a gente vai estar curtindo pertinho esse Carnaval Fora de Época em junho? Vamos, né? Então, se liguem, dia 2 de junho, Carnaval, na Netflix. Ainda na Netflix, teremos o lançamento da série Sweet Tooth, baseada na adorada HQ da DC. É um conto de fadas, pós-apocalíptico, sobre um menino cervo e um nômade solitário. E juntos, eles embarcam numa aventura extraordinária. Todos os episódios da série estreiam nesta sexta-feira, dia 4 de junho, aqui na Netflix. Quer dizer, lá na Netflix. Dawn é a nova série brasileira que chega na Amazon Prime Video nesta sexta-feira, no dia 4 de junho. Conta com a direção de Breno Silveira e Gabriel Leone e Flávio Tolezani que integram parte do elenco principal da série. É baseada na história real de Pedro Dawn, líder de uma gangue criminosa famosa dos anos 2000. O alicerce da trama está na relação de Pedro com seu pai Victor, um policial que lutou a sua vida inteira contra o tráfico de drogas aqui no país. Agora me fala. Tem fã de Jonas Brothers aqui? Pois então, prestem atenção nessa notícia, meus anjos. A Amazon Prime vai lançar também no dia 4 de junho, sexta-feira, The Jonas Brothers Documentary, Chasing Happiness, que acompanha a jornada dos irmãos desde a sua infância em New Jersey até chegarem ao tremendo sucesso que são hoje. Passando pela triste separação do trio e finalizando com o reencontro e o histórico sucesso número 1 do single Sucker. I'm a sucker for you. E agora no Globoplay. Em tempos de pandemia, emoções à flor da pele, incertezas e perdas, esses são os temas que norteiam a quinta temporada da série Sessão Terapia. Com o Celton Mellon pela segunda vez como terapeuta Caio, que ouve com carinho os relatos dos seus novos pacientes. Os dez primeiros episódios da série chegam à plataforma na sexta-feira do dia 4 de junho e a cada semana, cinco episódios serão lançados todas as sextas-feiras. É, meus anjos, só tem coisa legal, só tem novidade para essa semana. E a gente já sabe que a partir do dia 1º, do dia 2 de junho, a gente vai ficar como? Aqui, coladinho, em frente à televisão, nas plataformas de streaming só para acompanhar todas essas novidades, todos esses lançamentos. E aí, vocês gostaram? Então, continuem acompanhando todos os nossos lançamentos, os nossos jobs, as notícias no nosso site, para que vocês possam estar atualizados com todas as informações que a gente traz aqui para vocês. Não deixem de seguir a gente aqui no Instagram e lá no nosso YouTube. E vocês também já sabem, qualquer novidade, qualquer dúvida, é só acessar o nosso site, artview.com.br. Um beijo, meus anjos, e até a semana que vem. Tchau!